Bom feito, tá aí o Flamengo, Reinaldo, de curva, Leão, Tita, goooool, é do Flamengo, é do Flamengo, Tita, na marca de 21 minutos, primeiro tempo Maracanã, num tiro de Reinaldo que foi com muito veneno e oportunismo de Tita, esticou o pé e colocou pra dentro, se bem que antes, 10 segundos antes, Cláudio Adão perdeu um gol incrível, e pra felicidade dele do Flamengo, Tita, 2 Flamengo, 0 Vasco.